Vou começar assim, que dê, ó. Oi, gente bonita! Tudo bem? Estamos brincando aqui, porque eu disse para o Igor. Eu vou dizer que hoje é a live... Eu poderia cometer um ato falho e dizer que é a live do ponto G, mas não é a live da letra G. Não é uma live sobre sexualidade e efetividade, tá, gente? É uma live do dicionário, da gamificação. E vocês, obviamente, são sempre bem-vindos e bem-vindos à live mais animada da semana. E, queridos, queridas, vocês já devem estar vendo, né, Igor? Aqui em cima ou aqui embaixo tem um linkzinho do Google Forms que se você clicar nele, ele vai te levar para um Forms gratuito onde você participa dessa alegria, dessa festa que é o lançamento do dicionário da gamificação. O primeiro dicionário do universo gamer e da gamificação do mundo. Se você quer ser traduzido em várias línguas futuramente, participe do dicionário da gamificação. Por quê? Porque nós vamos trazer as palavras que você colocar no formulário, né, durante o nosso processo de curadoria, e ela fará parte do dicionário. É isso mesmo, você vai estar escrevendo junto com a gente o dicionário da gamificação e o teu nome estará dentro do livro como quem contribuiu para a construção dos verbetes do dicionário. Só um alerta importante. A gente deixa a palavra e uma breve descrição do que ela significa e de por que você acha que ela tem lá, para a gente poder se situar e fazer uma boa curadoria da tua contribuição. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao dicionário da gamificação. E hoje, né, Igor? Live da letra G, nós vamos sempre, como a gente sempre faz, duas palavras que você acha que tem que estar, duas palavras que eu acho que tem que estar. E eu vou entrar, que hoje eu estou matraqueiro falando pelos cotovelo, eu vou entrar no óbvio, no óbvio, é óbvio que no dicionário da gamificação vai ter a palavra gamificação. Meus queridos, minhas queridas, mais do que vai ter, né, Igor? Tem que ter a palavra gamificação. Porque o que é gamificar algo, né? É, como dizem os autores, sintetizando os vários conceitos, e eu gosto desse, você trazer as ideias dos jogos para um ambiente ou uma atividade ou uma ação de não-jogo, que foi pensada para não ser um jogo. Mas nós pensamos ideias dos jogos para tornar esse não-jogo mais dinâmico, mais engajador, mais envolvente, mais ativo. E a gamificação está se consolidando como uma ferramenta pedagógica, por exemplo, para puxar a brasa aqui para o meu assado, porque uma aula é um não-jogo. Uma aula não é um jogo, não é um momento de entretenimento, de competição e cooperação em função de uma meta. Mas ela pode ser irrigada, regada com os elementos dos jogos, as ideias de jogos para ser mais engajadora. Bora para cima, Igor? Muito bom. O que você acha? Eu ia brincar com você. Ação no dicionário da gamificação? É, eu poderia falar agora, dizendo assim, Então, minha palavra agora é gamer, mas não. Isso eu vou deixar para ter no dicionário, mas a minha palavra é outra, é uma sigla. É GG. Muitos jogadores irão escutar essa sigla, outra pessoa falando, vão ler essa sigla, obviamente. GG. E tem várias interpretações, onde GG pode ser o tradicional good game. Aí tem as derivadas, né? Gold has gone gold, entre outras coisas. GG easy, very busy, GG easy. Igor, o que significa isso? GG, good game. Geralmente é dito quando, ou o time reconhece que já perdeu, e fala GG, acabou o jogo, good game, fim de jogo. Já era. Ou então, realmente, quando o jogo vai até o final, todo mundo lutou, batalhou e falou assim, GG, caraca, que jogo. Good game. Foi muito bom. Essa expressão não teve uma tradução até agora, PT-BR, mas também não é GG de blusa, nem GG de redondinho, como eu estou hoje em dia, que preciso fazer uma dieta. Então, no mundo dos jogos, GG, good game. Good game. Bom jogo, show de bola. Bom jogo. E é uma expressão, inclusive, de fair play, né? Quer dizer, olha, eu perdi, mas foi um excelente jogo, né? Porque o jogo não é só ganhar, né? Nós já falamos sobre o erro, vamos falar, provavelmente, sobre perder. Faz parte do jogo, e é bacana que você reconhece que a experiência foi boa. Isso é muito legal, muito legal mesmo. Massa. Avançando aqui, meus queridos, uma palavra nova do nosso universo gamificado, que é a palavra game educar, né? Nós temos a comunidade game educar, né? E o que é game educar? É usar os jogos, a gamificação na educação. Inclusive, tem a outra palavra derivada dela, que é game educador, que é um professor, o educador, que usa as ideias dos jogos, ou os próprios jogos, que é educação baseada em jogos, ou os jogos educativos, para educar. Esse é o game educador. E o game educar é a educação baseada na gamificação e nos jogos educativos. Não é a educação baseada em jogos, que já é um termo anterior à game educação, mas não havia uma palavra que sintetizava o uso da gamificação na educação, e nós começamos a chamar de game educar. Então, quando você ouve falar em comunidade game educar, em ferramentas game educar, você está pensando justamente nisso. Uma educação que tem como pilares os elementos dos jogos. Isso é game educar e estará no nosso dicionário, né, Igor? E a tua segunda palavra, qual que é? Sigla, puxa sigla, né? Já que eu comecei com uma, e irei trazer outra GM. Gente, o GM tem três conceitos principais, porém vou começar com o maior de todos, que tem a função de Grand Master ou de Game Master. O que é isso? Então, para todos vocês que desejam criar ou desenvolver jogos, o GM, ele tem a função de controlar as ações dos jogadores, ou seja, hum, ele está usando alguma trapaça para ganhar, você está fora do jogo. Opa, é, realmente isso aqui não pode no jogo. Você avisa para quem cuida do desenvolvimento do jogo que está acontecendo essa falha no jogo também, além dos jogadores fazerem isso. Ou seja, o Grand Master ou Game Master, ele tem essa função de, opa, você avisa para quem criou e você também limita os jogadores. Tipo, isso daqui é trapaça, não pode. Isso daqui está deixando de fazer, vamos ajudá-lo. Ele tem toda uma função de ser o anjo do jogo, né? Ajudar aqueles que merecem e excluir aqueles que estão fazendo coisas que não deviam. E o último, claro, é a Guild Master, é o dono ou criador daquela guilda, daquele clã. Então, nós temos esses três significados da sigla GM. Game Master, Grand Master e Guild Master. Estão aí os significados do GM. Que massa, que massa. Olha isso, que legal, gente. Olha, vamos começar a usar isso quando vocês organizarem as turmas de vocês em guildas. Pode ter o líder da guilda, o líder do clã, que você pode chamar, vamos definir quem são os GMs. E a galera diz, como assim, professora GM? Como assim, professor GM? E aí você já aproveita para explicar o que é GM. E você está, ao tempo que ensina o que é GM, também já dá o status de GM para alguém do grupo. Eles vão querer, cada vez que você organizar grupo, alguém vai querer ser o GM. Vai ser lindo, lindo, lindo. E você vai dizer, eu aprendi lá na live, na live do dicionário da gamificação, o que é GM. Então, não é só uma live que você nos ouve. Você também aprende junto com a gente. E nós queremos, né, Igor? Aprender com vocês. Acompanhando esse vídeo, reforço, tem o link do formulário. Quando você vai para lá no formulário, gratuitamente, e deixa as tuas contribuições para o dicionário da gamificação. Vejam, o nosso dicionário da gamificação, nosso, não meu e do Igor, tá? Nosso, meu, do Igor e seu, é onde você contribui para que nenhuma palavra fique de fora do dicionário. Então, clica no link, vai para lá, deixa as tuas contribuições, a palavrinha e o conceito que você tem dessa palavra para a nossa curadoria, para a gente organizar tudo direitinho. E deixa os teus contatos, porque se nós gostarmos da palavra, gostar da ideia, mas ficar alguma dúvida, nós não conseguimos elaborar e encontrar, seja na internet, os nossos livros, nós vamos entrar em contato contigo para a gente dar uma ligadinha, manda um WhatsApp, manda um e-mail caprichadinha, e você entra para a história junto com a gente, publicando, ajudando a contribuir para o dicionário da gamificação. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao dicionário da gamificação. Nós estamos falando sério aqui com vocês, é um trabalho de responsabilidade, de compromisso. Então, se você está afim de fazer isso com a gente, pode ser da letra G, pode ser das outras letras, você pode entrar uma vez, quantas vezes você quiser nesse link, lembrei de outra palavra, clica no link de novo e vai contribuindo, você pode fazer quantas vezes você quiser contribuições por dicionário. Show de bola? Queridos, queridas, estamos aí, mais uma live, mais uma entrega, né, Igor, feita aqui do dicionário da gamificação. Com sucesso. A gente espera vocês na próxima live, a gente se vê. Até lá, vá compartilhando, para mais e mais gente chegar junto no dicionário. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.